O amor é esse dom, 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 din, dom, dom, dom E eu vou te amar Aqui nesse lugar, ou onde eu puder te ver, te ter O medo não faz bem, eu já tenho e perder você, meu bem Mas tento me lembrar, que o que vem pra ficar faz bem, faz bem O amor é parte de tudo, é parte do mundo, é parte de mim Eu sei, eu sei que esse amor não vai ter fim O amor é esse dom, 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 din, dom, dom, dom E eu vou te amar Eu sei, eu sei que esse amor não vai ter fim